olá pessoal boa tarde boa tarde eu vou mostrar pra vocês pessoal esse caminhão aqui abandonado esse caminhão aqui eu vou contar a história dele pra vocês aí é um chevolet de 10 caminhão foi assim o cara que estava plantando a roça aí esse caminhão estava funcionando aí bateu o motor aí ele deixou aí há 13 anos que esse caminhão está aí encostado só que assim ele vem aí ele tira o proprietário vem tira as peças já tirou as peças quase toda aí tá ficando só ficou aí a lataria a gabina tirou todos os pneus mas quem tira é o proprietário mesmo o caminhãozinho acho que já fez muito fez muita história no mundo rodou muitos quilômetros o chevolet de 10 olha o banco dela aí pessoal pra vocês mais de pé olha aí ó a situação do banco do bichinho e caminhãozinho acho que já fez muita história ao volante só tá a laria 10 porto de 10 a carroceria dele aí ó tem umas caixas de abelha tem que ficar aqui bem mais mais quieto mais calmo que as abelha pode vir aí posso pode empatar eu fazer o vídeo na roceria aí tinha uma pipa ele carregava água para molhar a roça aí o motor bateu ele deixou aí só vem tirar peça e não tem mais nada de peça não tem mais nada de peça não tem mais nada de peça e a gabina já levou porta tudo de peça agora tá com essa caixa e com essa caixa de marcha e caminhãozinho é o D10 olha pessoal tá aqui que se tiraram olha caixa de abelha carroceria a carroceria é de ferro mais de peça não tem mais nada, só está mesmo açucar, gabina corte B10 aí galera e o jovem é o seu canal o da ação